Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne logo mais às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauma. E hoje o governo federal decretou e foi publicado no Diário Oficial da União o estado de calamidade pública de dois municípios do Acre, Brasileia e Rio Branco, atingidos por inundações. Cerca de 123 mil pessoas estão sendo afetadas pelas fortes chuvas. Ontem o ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, visitou de barco as regiões encobertas pelas chuvas no Acre. Anteriormente, esses dois municípios tiveram decretada a situação de emergência, o que permitia a ajuda complementar do Estado ou da União para as ações de recuperação e de socorro às vítimas. Já no estado de calamidade pública, a situação anormal requer auxílio direto e imediato do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação. E hoje o ministro segue para o município de Eirunepé, no Amazonas. Este é um dos sete municípios que tiveram a situação de emergência decretada anteriormente devido às fortes chuvas no Estado. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música 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 Música